O primeiro grupo de refugiados começou a deixar a faixa de Gaza e entrar no Egito. É um momento marcante, muitíssimo importante, porque neste 26º dia de conflito, até agora, nós não tínhamos visto cidadãos, estrangeiros, até moradores mesmo da faixa de Gaza, podendo sair do território. Entre eles estão palestinos feridos que vão receber atendimento médico. Por isso, vamos já rapidíssimo até Israel conversar com o nosso correspondente, Michel Gavendo. Como é que vai ser toda essa organização de saída, Michel? Olha, Elisa, as primeiras informações mostram que as ambulâncias do Egito estão dentro da faixa de Gaza e estão saindo uma a uma com feridos para o hospital de campo em território do Egito, também com apoio do Crescente Vermelho, que é a Cruz Vermelha dos países islâmicos e que trabalha também no território palestino. São cerca de 80 pessoas, 81 pessoas, que estão em estado grave e necessitam de tratamento médico urgente. Cerca de 12 hospitais da faixa de Gaza, ao total são 35 hospitais, já estão fora de funcionamento e os hospitais que ainda funcionam, segundo as agências da ONU, estão na capacidade máxima, estão fazendo escolhas difíceis entre remédios ou operações por falta de suprimentos e também de energia. Agora, tudo isso acontece também durante a guerra. Israel não concorda com a trégua. Essa operação está acontecendo. A gente consegue ver as ambulâncias já saindo também da faixa de Gaza, mas os bombardeios e os combates dentro do Hamas continuam. Também devem sair hoje da faixa de Gaza, segundo a programação, e eu digo segundo a programação porque é uma operação muito sensível e qualquer ataque ou qualquer problema vai ser interrompido. Então, são programadas as saídas de cidadãos da Austrália, da Áustria, do Japão, da República Tcheca e de outras nacionalidades. Os brasileiros não estão incluídos nessa primeira saída de cidadãos estrangeiros da faixa de Gaza, segundo as informações oficiais. Segundo também o Ministério do Hamas, amanhã deverão sair mais pessoas. Essa operação de saída de refugiados e de cidadãos estrangeiros da faixa de Gaza deve continuar nos próximos dias, com pouca gente saindo a cada dia, mas a intenção é que esse canal continue aberto para a saída de estrangeiros e também para a retirada de feridos na faixa de Gaza. Gavendo, aproveito aqui para já tirar uma dúvida contigo, enquanto nós vamos acompanhando imagens ao vivo, que chegam a todo momento. Neste momento, pelo horário de Brasília, 9 horas 7 minutos, estão ocorrendo bombardeios na faixa de Gaza. E aí, vejam só a imagem desses resgates, né? É o trabalho de cada uma das ambulâncias. Michel Gavendo, essas ambulâncias, eu não sei se esse tipo de informação está aí com você e se eventualmente você já tiver dito, já me desculpa aqui antecipadamente se perdi esse gancho. Elas pertencem ao território de Gaza? Elas são um serviço do Egito? Porque elas podem sair do território palestino, mas elas estão indo em direção ao Egito. Como é que seria isso? É uma parceria entre os dois governos? Outros países também estão enviando mantimentos para o atendimento desses feridos e refugiados? Esse é um hospital de campo construído às pressas pelo Egito. A gente lembra que desde o começo da guerra também o Egito se recusa a receber refugiados palestinos, não recusou a abrir as portas da passagem de Rafah. Já passaram por ali caminhões, cerca de 100 caminhões com mantimentos, água e remédios, em provisões de emergência para os refugiados. São mais de 2 milhões de pessoas. Dessas são 600 mil que estão abrigadas em barracas, em abrigos improvisados da ONU. Mas o Egito não aceita receber refugiados. Foi uma negociação entre o Egito, o Hamas, o Qatar e também Israel, porque essa operação não teria acontecido, não estaria acontecendo também sem Israel concordar, pelo menos em parar os bombardeios, pelo menos durante a retirada desses pacientes ali no sul da faixa de Gaza. São ambulâncias do Egito que entraram na faixa de Gaza e também ambulâncias dos serviços médicos da faixa de Gaza, do Ministério da Saúde do Hamas, que estão retirando os pacientes um a um. A operação acontece com lentidão, um a uma, uma a uma das ambulâncias. Israel também exige que sejam inspecionadas para que a retirada de pacientes não seja aproveitada para a fuga de membros do Hamas ou para também, na outra via também, para o contrabando de armas, aproveitar algum tipo de abertura nessa região. Então, a gente vai ver, segundo a programação, nos próximos dias, a retirada lenta, uma a uma, com crianças ou crianças, são pessoas com ferimentos graves que necessitam de tratamento emergencial. Também a gente viu aí que também são membros de ONGs, da Organização Médica Sem Fronteiras, e de todas as agências de ajuda da ONU envolvidas nessa operação, que é bem complexa e que acontece, de novo, sob ainda fogo, sob ainda combates entre o Hamas e Israel dentro da faixa de Gaza.